A Francisca esteve lá hoje na PJ a fazer queixa de ti. Merecia que eu lhe tivesse feito muito mais. O arrependimento mata. Eu sei que tu andas a dizer às pessoas que eu fiz isso no teu braço. Eu faço-te no outro pouso e deixo-te a morrer. E o remorso atrapalha. A partir de hoje, se alguém vira-se teu corte, tu vais dizer que foste tu. Francisca tem uma missão de vida. A vida à tua irmã Clara se ela continua a perseguir-me e a falar do que não deve, quem vai pagar és tu. Tu e a Daniela. E a vingança não vai parar. Doa a quem doer. Vou dizer aos juízes que eu quero voltar a morar com o Francisca e que não quero deixar a Daniela sozinha, eu quero ficar com a minha irmã. Mas Manel é uma pessoa diferente. Depois de terem raptado o meu filho, eu repensei algumas coisas na minha vida. Pensei que o ia perder. Só depois disso é que percebi o que sentiu quando perdeu o seu filho. Disposto a perdoar o próprio pai. Ei, ei, quem está? Nem penses. Disposto a arriscar a própria vida.